Vou glosar o mote lançado aqui nessa tribuna pelo nosso líder Álvaro Dias e continuar com o tema que Sua Excelência abordou com tanta propriedade e vigor no seu pronunciamento. Trata-se do pacote, para usar esse termo, industrial lançado pela Presidente Dilma há dois dias atrás. Um pacote de socorro à indústria, que vem precisando efetivamente, porque a indústria está na UTI. Só nos primeiros dois meses desse ano, a indústria brasileira, que foi construída pelo esforço de décadas de brasileiros, com enormes sacrifícios, e que é a fonte realmente geradora de inovação, de geração de oportunidades melhores, de dinamismo na economia. A indústria, só nos dois primeiros meses desse ano, sofreu uma queda de 3,4%, meu caro senador Aníbal Diniz. Realmente, ela está precisando de ajuda. O problema é que tipo de ajuda, porque pacotes como esse se inscrevem na linhagem de medidas anunciadas com grandes tardalhaços, mas que produzem resultados pífios. Ela tem a mesma, na sua origem, na sua genealogia, nós podemos encontrar lá o PAC-1, cujo resultado, cujo desempenho foi absolutamente decepcionante, a ponto de ser hoje candidato ao triste galardão de um dos maiores fracassos da história. PAC-1, que foi sucedido pelo PAC-2, que também não está saindo do papel. E aí nós tivemos um plano Brasil maior, que desagradou a gregos e a troianos. E agora tem esse novo plano, que talvez se chame Plano Brasil maior ainda. Mas o fato é que o resultado disso tudo é fumaça. E me dá a impressão que a grande figura desse governo é o marqueteiro João Santana. Porque em matéria de marketing realmente nunca se viu nada igual na história desse país, como diria o presidente Lula. Tomemos o PAC. As grandes obras anunciadas no PAC hoje se encontram no estado de letargia, de paralisia ou de abandono. Transnordestina, Anel Viário do Rio de Janeiro, programas de mobilidade urbana na capital, nas capitais, a transposição do Rio São Francisco. O jornal O Globo, há pouco tempo atrás, fez um levantamento dessas obras e constatou que o atraso dessas obras, na sua conclusão, chega até 54 meses. Obras que foram anunciadas no PAC-1, percorreram o PAC-1 sem sair do papel, vão atravessar o PAC-2, prometidas por Lula, provavelmente não serão entregues por Dilma. No campo, num setor que é vital, e vital, sim, porque diz respeito à vida do povo brasileiro, do saneamento básico, o fracasso é ainda mais retumbante. Dos R$ 40 bilhões anunciados lá em 2007, numa grande solenidade pelo presidente Lula, R$ 40 bilhões para saneamento básico, apenas R$ 1,5 bilhão foram efetivamente executados. Essa é a situação de um país que tem 50% dos homicílios privados de acesso à rede de fornecimento de água potável e de esgoto sanitário. Com os gravíssimos prejuízos que isso traz para a saúde das pessoas, para o desenvolvimento mental das crianças, que são vítimas de diarreia nos primeiros anos de vida, comprometendo com isso o seu desenvolvimento cerebral orgânico. Essa é a situação. No entanto, nada disso aparece. Os investimentos produtivos caem, em detrimento do mau gasto, que é o gasto em custeio. Apenas nos primeiros dois meses deste ano, a diminuição, a queda do nível de investimento público, conforme noticiou conforme relatou ainda há pouco o economista Monsuete de Almeida, foi de 30%. Queda no investimento público de 30% no primeiro bimestre deste ano. Mascarado, mascarada essa queda pelo fato de que o governo, fazendo mágicas contábeis, conseguiu travestir despesa de custeio e investimento, por exemplo, na conta do Ministério das Cidades. Essas medidas anunciadas pelo governo, depois de um encontro, também para tirar fotografia da presidente com os empresários, para ouvir deles aquilo que ela já sabia, o que deveria saber, bastando para isso contratar um estagiário que pudesse reunir para ela recortes de jornais dos últimos cinco, seis anos, de queixas de industriais brasileiros, este pacote é um pacote que ainda não pode ser analisado a rigor, porque nós só o conhecemos por notícia do jornal e não o conhecemos pela notícia do jornal que vale, que é o diário oficial. Não há sequer um ato oficial materializando as medidas propostas e anunciadas pela presidente Dilma nesse plano Brasil melhor ainda, ou maior ainda. Nenhum decreto só. Provavelmente, por causa da pressa, da precipitação da necessidade cronológica do marketing em anunciar alguma coisa depois da reunião com os empresários. Certamente, as medidas anunciadas agora estão sendo elaboradas, estão sendo apressadamente levadas para o papel pelos auxiliares da presidente na Casa Civil e, seguramente, são objeto, neste momento, de um puxa para cá, ajeita para lá, tira de cá, põe de lá, segundo, atendendo ao sabor dos lobbies, que continuam, que sendo responsáveis pela concepção das medidas, seguramente continuam agindo agora nos bastidores. Esse pacote limita-se a desonerações tributárias, aumento do barateamento de crédito e incentivo à exportação. Nada se ouviu, como disse ainda há pouco na tribuna o líder Álvaro Dias, a respeito de medidas de longo prazo, medidas estruturantes, como incentivo à inovação, a competitividade, ao aumento da produtividade do trabalhador brasileiro. A cifra é realmente portentosa. Não se trata de dinheiro por pouco. O anúncio, pelo menos o que está anunciado, é de mais de R$ 60 bilhões. Mas, sendo portentosa, a cifra também é enganosa, porque a maior parte disso, R$ 45 bilhões, é constituída por aportes do Tesouro ao BNDES. E o resto virá com renúncia fiscal. Com este novo empréstimo do Tesouro ao BNDES, o saldo do empréstimo do Tesouro ao BNDES já atinge a cifra de R$ 356 bilhões. R$ 356 bilhões, segundo o mecanismo que já foi descrito aqui tantas vezes, que é aquela velha contabilidade criativa. O Tesouro toma no mercado empréstimo a juros de 10% ao ano, mais ou menos, repassa ao BNDES e o BNDES empresta às empresas com juros que variam entre 5,5% e 7,7%. A diferença é quem cobre, contribuinte brasileiro. Aumenta o déficit público, aumenta a necessidade do seu financiamento e aumenta a pressão sobre a taxa de juros. Ou seja, é o cachorro correndo atrás do próprio rabo. Essa é a situação. Medidas tópicas, medidas tímidas, e medidas que são, uma vez anunciadas, sujeitas a novos reajustes, a novas mudanças. Retira-se, exonera-se um determinado setor da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento e troca-se essa contribuição por um tributo sobre o faturamento. Depois, se verifica, como já se verificou no pacote anterior, o Brasil maior, esse é o Brasil maior ainda, que essa troca foi detrimentosa para a indústria. Acabam pagando mais do que pagava no regime anterior. Então, volta-se para trás. Ou seja, é o governo perdido em medidas que variam ao sabor das pressões e que não dão certo. A prova de que não dá certo é que nós já estamos na sexta edição de anúncios de medidas da mesma natureza e a indústria continua cada vez mais combalida, continua cada vez mais, o Brasil continua em passo cada vez mais inexorável no rumo da sua desindustrialização. Ah, vamos proteger o nosso mercado. Agora, será que quando se protege o mercado a indústria vai se tornar mais competitiva? Não creio que isso seja tão aritmético como o governo deixa entender. O aumento da proteção adotada no pacote da presidente Dilma, com o aumento de IPI sobre carros importados e o aumento de COFINS sobre outros produtos importados, eles certamente caminham no rumo da redução de oferta de produtos importados. Esse processo, esse movimento diminui a concorrência. Mas nada me garante que esse tipo de protecionismo aumente a produtividade da indústria nacional. Sobretudo porque esses estímulos tributários que implicam em renúncias fiscais e que somam, segundo o jornal Estado de São Paulo, mais de 70, cerca de 70 bilhões de reais nos últimos seis anos, não foram, não tiveram seus impactos reais avaliados. Até hoje não se sabe quais foram os efeitos reais dessa medida, desses presentes tributários embrulhados nesses pacotes. Era absolutamente urgente, que o governo fizesse uma avaliação do custo-benefício dessas medidas que são tomadas, que diminuem a sua capacidade de investimento, que aumentam a necessidade de financiamento do seu próprio déficit, mas cujo resultado não se pode avaliar. O governo não se deu ao trabalho de avaliar. Não se deu o parque industrial brasileiro, para receber os benefícios. Ora, quem garante que ele escolheu corretamente? Quem garante que ele não deixou de fora alguns setores que precisavam mais, mas cujo lobby em Brasília não foi tão eficiente quanto o dos setores felizados? É justamente para evitar casuísmo nessa escolha de setores beneficiados, é que a oposição vem insistindo no Senado, no Congresso Nacional, em medidas que contemplem o conjunto da indústria e não apenas que pincem este ou aquele setor para receber o bafejo dos favores oficiais. Não seria ainda demais assinalar, senhor presidente, que este pacote ressuscita as chamadas câmaras setoriais, que já existiram no passado e que acabaram por ser a institucionalização do lobby e a fragmentação de qualquer processo de formulação da política econômica, de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento da nossa economia, que passam cada vez mais a trabalhar como se fosse uma coxa de retalhos de setores que são tratados isoladamente uns dos outros, sem que o conjunto componha um tecido minimamente harmonioso de um país competitivo, de um país que cresça de uma maneira sustentável. Restam ainda muitas dúvidas sobre a concepção deste último programa. Qual é o seu impacto financeiro? Qual é o seu alcance real? Na busca de um esclarecimento, senhor presidente, senhores senadores, eu vou apresentar requerimento de informações ao ministro da Fazenda, para que ele preste a esta Casa os seguintes esclarecimentos. Primeiro, sobre o conjunto do programa. Pergunta 1. Qual o montante global de empréstimos já concedidos pelo BNDES no âmbito do programa de sustentação de investimento, desde a sua criação até o momento em que o Ministério respondeu a essa pergunta? 2. Qual o montante total dos subsídios de crédito, subsídios creditícios, equalização da taxa de juros, assumido pelo Tesouro em relação aos empréstimos antes mencionados? 3. Qual o montante das prestações já vencidas do que foi contratado no âmbito do programa de sustentação de investimento? Qual o montante dos subsídios nos créditos vencidos? Quanto foi efetivamente pago pelos mutuários? Quanto foi repassado pelo Tesouro Nacional relativo aos correspondentes subsídios? O segundo item, o segundo grupo de indagações, diz respeito a cada uma das operações, questões específicas sobre as empresas beneficiárias e o projeto em si. Primeiro, para cada operação realizada no âmbito desse programa, criado e sucessivamente postergado por leis e medidas provisórias, responder, dentre outras questões relacionadas, a nome e CNPJ do mutuário, 2. Objetivo do projeto incentivado, 3. Valor total do projeto, qual será o montante do aporte do mutuário e do valor emprestado, quanto é destinado para investimento em máquinas e equipamentos, quanto será destinado a giro associado ou não ao projeto? D. Data da contratação, data das liberações e prazo total do investimento. E. Valor do empréstimo, taxa de juros e demais encargos e o correspondente valor de equalização assumido pelo Tesouro. 3. Impacto na Previdência Social. O pacote substitui a contribuição previdenciária de 20% mensal por uma contribuição entre 1% e 2% sobre o faturamento bruto anual, exclusivo exportações. Qual será o impacto dessa medida no rombo da Previdência Social? O montante a ser arrecadado com a nova sistemática compensa a contribuição mensal de 20%? São perguntas que formulo ao ministro da Fazenda como sucedâneo de algo que deveria ser numa democracia que funcionasse corretamente, que não tivesse submetida no seu funcionamento a um dirigismo iluminado da Presidente da República, que é a submissão desse tipo de questões ao Congresso Nacional, como já foi proposto nessa Casa, inclusive pelo senador Aécio Neves e vetado pela Presidente da República. Na verdade, existe um orçamento paralelo. Na verdade, existe uma política econômica que é feita com recursos públicos, com orçamento, com dinheiro do Tesouro Nacional e que não é submetido à aprovação no Congresso. não bastasse o próprio orçamento em si ser absolutamente fictício pelo contingenciamento habitual, apenas para concluir, Sr. Presidente, e sistemático das dotações consignadas na peça orçamentária, mas, além disso, nós temos um orçamento que corre por fora, que corre por fora, ao sabor dessas maquinações e dessa mágica que é feita entre Tesouro e BNDES. Então, como sucedâneo dessa que deveria ser uma atividade regular do Congresso Nacional, é que eu vou encaminhar essas perguntas ao Ministro da Fazenda, esperando que ele as responda com a objetividade com que elas são formuladas. Porque, infelizmente, o que nós temos aqui observado é que muitas das questões que são enviadas aos Ministérios são respondidas por funcionários que não têm maior responsabilidade no funcionamento da máquina administrativa, simplesmente referendada pelo Ministro, enviadas com atraso e que, quando tentamos obter dos responsáveis esclarecimentos mediante convocações ou meros convites, a base parlamentar do governo, que é tão vagarosa na aprovação de leis, de medidas, que demora um ano e três meses apenas para votar um projeto da Copa do Mundo na Câmara, essa base parlamentar é rápida, solerte, atuante quando se trata de impedir que o Congresso exerça as suas funções fiscalizadoras. Muito obrigado.